E aí galera, beleza? Eu me chamo Joseph e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, o meu vizinho pegou aquela roupa lá das ruas, não sei o que das ruas, totalmente de graça no sorte royale. Aí o meu outro vizinho veio aqui me visitar e falou que o primo dele tinha pegado a roupa totalmente de graça. E eu pensei, não é possível, eu também vou conseguir pegar essa roupa, eu tenho 14 mil de ouro, 13, 14 mil. Aí o bonitão foi lá, todo animado, tentando pegar a roupa e aí adivinha o que aconteceu, eu gastei todo o ouro. Resumo da história, eu me lasquei todinho. Se você viu a merda da minha história no Free Fire e até Kid, como eu perdi 15 mil de ouro e ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva e que também deixe um like. Então, tchau, eu vou ali chorar. Tchau, tchau.